Deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos estar fazendo mais um porta-ovos. Hoje eu vou fazer o pavão. Eu cortei um tecido que sobe aqui para baixo e para cima para a gente poder fazer o acabamento certinho. E vamos utilizar aqui o vidro de 5 litros da água sanitária. Eu convido você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, curte, deixe o seu comentário. E é muito importante para que o nosso canal cresça e para que eu veja o que você achou do nosso trabalho. E qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários também. Vou passar cola nessa parte aqui para a gente fazer um acabamento. Eu quero agradecer a cada um dos meus amigos que compartilharam meus trabalhos, que estão aqui sempre junto comigo. Eu estou muito feliz, gente, porque eu alcancei a monetização. Eu agradeço em primeiro lugar a Deus que me deu essa benção maravilhosa, né? Porque sem Deus, na direção, a gente é difícil conseguir as coisas, né? E no tempo certo, Deus me abençoou com essa benção aí de ser monetizada. Estou muito feliz de agradecer muito a Deus. E eu agradeço a todos os meus amigos também. Eu agradeço a Deus também pelas pessoas maravilhosas que Deus enviou aqui para o canal. Sou muito grata mesmo, de coração. Aí eu fiz a bainha aqui de um lado. E vou fazer também em uma das laterais aqui também. Onde vai ser o nosso acabamento. E não deixe de assistir os anúncios, tá, gente? Que me ajuda muito. Assista os anúncios aí para me ajudar. Eu sempre tenho assistido de vocês aí também. Porque eu sei que é muito importante. Vamos um ajudando o outro aí. Eu vou sempre estar junto com vocês aí que sempre têm me ajudado. Aí, primeiro, eu vou colar esse lado aqui, que tá sem a bainha. Agora, vamos embutir essa parte aqui para dentro. Agora, é só colar assim, ó, para dentro. Depois, nós vamos fazer um acabamento nessa parte aqui, tá? Eu cortei o círculo de aveia azul, mas você pode fazer na cor verde. É porque o que eu tinha maior aqui era esse. Para a gente estar fazendo o acabamento. Eu cortei o molde para o nosso pavão. Eu vou deixar depois o link aí. O link de onde vocês vão encontrar esse molde, tá? Aí, eu cortei no tecido. E deixei essa parte aqui que eu costurei em volta. Se você tem facilidade de fazer com linha e agulha, você pode fazer. Eu fiz costurando o mesmo. E dei os piques aqui, ó, para a gente, para poder ficar bem certinho na hora que a gente virar... Essa parte aqui. Aí, deixei essa parte de baixo aberta para a gente estar colocando o enchimento. Eu tenho um grupo no Facebook, tá, gente? De artesanato. Quem quiser ir lá compartilhar os seus trabalhos de artesanato, pode ficar à vontade, tá? Para compartilhar o trabalho de vocês no Facebook, lá no meu grupo. Eu vou deixar esses moldes aqui, desse pavão, lá no meu grupo do Facebook. Eu usei esse tecido aqui por dentro, gente, essa malha por dentro, porque esse tecido que eu queria aqui, ele é transparente. Aí, não dava para ser somente ele, tá? Por isso que eu usei dois tecidos, mas vocês podem estar usando um só. Agora, nós vamos encher essa parte aí com o enchimento. Essa parte aqui, eu vou fechar com cola, mas você pode fazer costurando. Eu ensinei aí outras vezes como é que faz essa parte aqui costurando. Eu cortei um círculo aqui de EVA com a medida de 20 cm e no tecido eu cortei com 40 cm. E vamos fazer um fuchicão. Olha, prontinho no nosso EVA. Agora, eu vou ouvir aqui onde eu fiz esse acabamento aqui. E vou colar. Eu fiz assim, ó, as pétalas. Vou mostrar pra vocês essa forma que eu fiz. Eu cortei um círculo com a medida de 11,5 cm. Vou dobrar uma vez, duas vezes, e vou alinhavar. Eu fiz de várias cores essa parte. Eu fui fazendo assim, ó, e colocando todos na mesma linha. Aí, você vai fazendo, né? E vai ficar assim. Aí, eu fiz de várias cores e não arrematei. Eu não arrematei. Porque nós vamos colocar aqui, ó. Só arrematei o início. E nós vamos ir colocando aqui, ó. Porque aí, a gente vai ajeitando da forma que vai ficar. Olha como é que tá ficando. Aí, eu vou vir com a próxima cor. Vou fazer da mesma forma. Aqui, gente, na hora que chegar aqui terminando, você pode pegar e fazer o arremate aqui, tá? Quando chegar aqui, você faz o arremate. E eu vou fazer com todos dessa forma. Eu fiz várias cores, ó, como vocês podem ver. Aí, eu vou colocar, é, intercalando, tá? Assim. Depois de pronto, a gente vai vir aqui, ó. E fazer esse acabamento aqui, assim também. Pra não ver essa parte onde foi costurada. Para fazer um fuchico com um acabamento aqui, ó. Eu cortei um tecido com a medida de 7 cm. E vou alinhavar e fazer um fuchico. Então, vai ficar dessa forma aqui. E eu vou colocar uma pérola aqui. E eu vou colocar uma pérola aqui. Vou colocar um pouquinho de 20, né? Vou passar por aqui, ó. E sair no meio. Vou passar por aqui. E sair assim. Para fazer os dedinhos. Vou ir para o lado. E vou vir pra cá de novo, ó. Então, passa aqui por dentro. E sai aqui onde nós fizemos o fuchico. Vamos fazer assim com dois pezinhos. Para asa, eu fiz um molde que eu também vou deixar lá no grupo do Facebook, tá? Da asa, eu vou... Com restinho de sabonete, tá? Isso aqui é restinho de sabonete que eu deixei secar. E vou desenhar aqui. Se você quiser tá fazendo um EVA também. E colando aqui pra depois colar em cima, também pode. Mas eu só desenhei aqui onde vai ficar a asa do nosso pavão. Eu peguei um círculo com a medida de 11,5 cm e vou dobrar uma vez, duas vezes. E vou alinhavar. E vou arrematar de um em um a asinha que eu fiz. Para a asa do pavão, eu utilizei esse verde aí. Mas eu acho que é melhor, fica mais bonito se você utilizar a cor do corpinho do pavão. Vai ficar bem mais chamativo aí se você fizer a asinha da cor do pavão, que é azul. Eu vou começar de cima para baixo. Aqui onde a gente desenhou, tá? A asa do pavão. Aí a gente vai tá preenchendo. Coloque todas as aberturas para o mesmo lado. Para o bico, eu cortei um círculo de 6 cm e vou dobrar uma, duas vezes. Eu vou usar um tecido que dá para queimar, para selar. Peguei dois círculos com a medida de 8 cm e vou alinhavar assim, dobrando somente uma vez. Cortei três círculos com a medida de 7 cm e vou alinhavar também. Eu cortei vários círculos com a medida de 5,5 cm e um círculo bem pequeno de feltro, mas você pode estar fazendo com EVA também. Eu cortei os oito círculos com o tecido que dá para selar. Nós vamos fazer uma flor para colocar aqui para enfeitar o nosso pavão. Aí eu vou dobrar uma vez aqui, ó, dessa forma aqui, vou dobrar uma vez e vou vir mais uma vez até a metade. E vou pingar um pouquinho de cola aqui e vou colar. Você pode estar fazendo esse formato de flor também, tá? Dessa forma aqui, ó, dobrei uma vez, ó. Na metade aqui eu vou passar um pouquinho de cola até a metade, ó. Passei um pouquinho de cola no meio e vou vir com a segunda parte só até a metade. E vou passar mais um pinguinho de cola. Olha assim. Eu vou fazer com todos da mesma forma, mas todos tem que estar do mesmo lado, tá? Aqui eu errei e coloquei uma para um lado e outra para o outro, mas não pode. Tem que ser todas para o mesmo lado. Então, vamos dobrar ao meio, dar um pinguinho de cola. E vir mais uma vez aqui até o meio, mais um pinguinho de cola. Pinguinho mesmo, tá? Esse círculo você pode estar fazendo no formato de flor também. O desenho da flor, isso é lá em volta. E fica muito mais lindo. E fica muito mais lindo. Vou fazer esse acabamento aqui, ó. Com a florzinha, mas você pode estar fazendo com o fuxico também. E fica muito mais lindo. Vem! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri